A gente tava aqui, Normandos Lincoln. A Imperatriz Matilde entrou em ação para conquistar o trono inglês, alimentando o fogo da Guerra Civil. Vamos lá? Qual maravilha, videozinho. E aí, Breno, boa noite. Depois que a Inglaterra derrotou a França na Batalha de Bremio, a Normandia voltou para as mãos do rei Henrique. Mas um ano depois, sua sorte se transformou em tragédia. Em 1120, Guilherme Adelino, herdeiro do rei, morreu em um naufrágio. O futuro do reinado de Henrique I corria a risco. A anarquia. Henrique necessitava de um novo herdeiro. Na ausência de filhos legítimos vivos, o rei quebrou a tradição e escolheu sua filha, Matilde. Matilde. Henrique fez seus barões jurarem que aceitariam Matilde como rei. Mas quando o rei morreu, a promessa foi quebrada. A Inglaterra não seria governada por uma mulher. Estevão, o primo de Matilde, foi oportunista que reivindicou o trono. MS Brambilla. Obrigado pelo voto, sobrevindo. A crise foi parar na capital. Na abadia de Westminster, Estevão se tornou bem. Olha essas arquiteturas, cara. É muito lindo, velho. Muito lindo, velho. Está louco. Ela reunia poderosos apoiadores que lutariam contra este... E aí, Edgar Turma, boa noite. O direito dela de governar. O conflito arrastou a Inglaterra para uma guerra civil. As terras foram tomadas pela batalha. Em 1140... A Inglaterra é mó machista, velho. Tudo convergia para uma das cidades mais estratégicas do reino. Lincoln. Eu tinha um condado da Inglaterra que era governado por mulher. Os aliados de Matilde tomaram o castelo. Eu posso chamar de condado também. Reino, melhor. Mas o rei Estevão queria recuperá-lo. Então, a rainha Elizabeth está aí, né? Dando risada. Mano, muito legal esse negócio de você botar a câmera e as unidades do jogo na cinema. Mano, muito legal esse aqui. Eu adoro as crescidas de jogo. Jogo maravilhoso. Vamos criar um Age of Mythology nesse estilo, cara. Imagina quanto a mitologia assim, velho. Ia ser foda pra caralho, mano. Muito foda, velho. Muito legal isso. Batalha de Lincoln. 1141. Castelo em Lincoln estava sob cerco. Lá dentro, forças leais, a Inglaterra tentou a Matilde aguardar o auxílio de seu meio-irmão, Roberto de Gloucester. Acho que é Gloucester. Para romper o cerco, Roberto teria que capturar o rei. Padrão. As forças de Roberto de Gloucester se aproximaram de Lincoln. Sua tarefa? Libertar o castelo do cerco do rei Estevão. Enquanto, atrás das muralhas de Lincoln, as tropas leais a Matilde controlavam o castelo para a Imperatriz. Vamos lá, gamers. O Roberto de Gloucester se aproximaram de uma emboscada para impedir que reforços inimigos se juntassem ao exército do rei Estevão. Arma emboscada. Esse negócio é muito louco desse aí, Joel, se você poder fazer essas emboscadas. Você fica escondido nesse mato aqui. Só tem que achar os caras primeiro, né? Então, isso pode ser em qualquer lugar desse, né? Pode se dar de manter a posição. Parar. Manter a posição desligada. Os homens de Roberto se esconderam em um bosque e ficaram à espera do inimigo. Eliminam os reforços inimigos. Mas eu nem sei onde eles estão. Opa, agora eu sei. Tá vindo aqui. Olha só. Olha só, olha lá. Não grita não, imbecil. A gente tá fazendo emboscada, velho. O cara gritando, mano. E, torrão, boa noite. Um, dois, três. Vai, filhão! Mas, cara, gatinha na minha ainda. O sucesso. O que é isso? O que é isso? Roberto derrotou a primeira coluna de reforços de Estevão. Mas ele sabia que mais estavam a caminho. Termina a segunda coluna. Sim, é o seu melhor. É a sua cabeça, Ariadna. É a sua cabeça, Ariadna. É a sua cabeça, Ariadna. É a sua cabeça. Vára tempo, vára tempo, vára tempo, vára tempo. Vára tempo, vára tempo, vára tempo. É a sua cabeça, Ariadna. É a sua cabeça, Ariadna. Tem que deixar um em cada mata, velho. E o que vai acontecer? Putz, já vira a gente, falou isso. Vambora. É legal que eles viram a gente, fingindo que não viram. A gente não vira. A gente não vira. O que é isso? 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 Não, Roberto! Vou trocar com dois de vida, aqui, herói. A gente correu não. A gente correu não. Com a eliminação dos reforços de Estevão, Roberto estava minando o cerco. Opa, não, está para cá. Bom, esse vai passar aqui. Legal que só o batedor consegue ver do outro lado, tá ligado? Tem que ir, ah não, tem que passar para esse lado aqui. O Dordwee já tem mecânica de Micro, sinto falta de Snorcraft. Ah, você pode fazer também Snorcraft. Qualquer testa dá para você fazer isso? A Dordwee está morrendo esse Tirelo? Oxe, que é isso, o cara me viu mano. Está escondido? Absurdo. Fala que ter HP sempre visível de Snorcraft 2. Seja por isso amiguinho, vou arrumar seus problemas agora. Vem aqui ó, jogo, não é aqui. Interface, não é aqui. Gráfico, não é aqui. Ué, em algum lugar tinha visto a porra. Acessibilidade, não, não, não. Então é aqui mesmo. Jogo. Seleção de caixa, barras de vida aqui ó. Você coloca aqui ó, sempre ativadas. Sempre ativadas. Aí você vai ver a barragem de todo mundo a qualquer momento e ver se a unidade não tivesse selecionada. É até interessante isso aqui ó. Olha como é que você me acostuma com isso. É. Ei Meg, boa noite. Olá ai o Fools. Eu queria que tivesse um negócio pros corpos não sumirem, que os corpos falam do jogo. Calma ai, calma ai. Tem uma coisa pros corpos não sumirem. Que eu gosto que eles não sumam, eu gosto de ver o caos lá. Qualidade das sombras, suavização, física, limite das quadros, qualidade do filme, 4K. Caralho. Meu monitor nem roda 4K mano. Se baixar, decolver o sistema. Foi em 1080. Você nem roda 4K mano. Tô maluco mano. Reforços da superfície. O que é isso? O que é isso? A porra. Roberto enviou uma grande companhia de reforços para ajudar sua vanguarda. Para enfraquecer ainda mais o cerco, Roberto precisaria cortar as provisões de Estevam. Ele tomou como alvo a cidade mercantil mais próxima. Vamos ir. Peraí, tem parada errada ai meu irmão. Só os arqueira do grupo doido. É, tem a textura de 4K do jogo. Mas obviamente que o meu não aguenta não né. Pera, 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 pera. Essa vai ser a minha maior, Vigariz. A gente batista os caras com arqueiros. Meu Deus, tem inimigos aqui! Charge! Caramba, até não bateu. E sem brincar. Não, 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 não... Ah, para destruir mesmo tudo... Acho que a gente tem que pegar a cidade Reforços da superfície Ah não, pode não Sem misericórdia, sem sobreventes Sem misericórdia, sem sobreventes Ah, eu quero matar esse aldeão Vai fazer arqueiros Vai dar bosta, vai pra lá Vai dar bosta Vai dar bosta, certeza Encontra-se com os aliados galeses Gal, gal, gal Ah, nem fala de Warcraft 3 que me dá gatilho forte Putz Putz Os caras se fodeu, nossa Os caras se fodeu muito Nossa, os caras se fodeu muito Nossa, os caras se fodeu muito agora Nossa Ah Tô indo lá Gal, gal, tô indo gal Gal, gal Gal, gal Sobrou ninguém aí, maluco Matou a galera ali atrás aí Agora Agora corre, maluco Unindo forças na estrada para Lincoln As tropas aliadas de Mathilde Dirigiram-se ao castelo para sustentá-se Lemos o batedor Batedor Alguém ficou pra trás aqui Scouts e o salão E o velho Virem de sua cabeça Scouts Eu vou fazer isso Scouts Virem de sua cabeça Virem de sua cabeça Virem de sua cabeça Virem de sua cabeça Los contributed Virem de sua cabeça Virem de sua cabeça Virere reed Virem de seus tiros Vou abrir mineras Aham, tem estacas, arqueiros ingleses aqui Posso mandar a cavalaria lá, vai dar bosta Os arqueiros e quando a infantaria deles irá pra cima Mas tem uma coisa escondida por aqui Nossa Realmente Se eles esperavam libertar Lincoln, precisariam romper o bloqueio e derrotar o exército Vamos lá, tem que esperar os caras saírem Se eles saírem, é Vral Aí saí Vral Para de ir pelo espinho, seus burros A vontade de se matar tamanhos os caras aqui Eita porra, agora é tudo meu Gosta da sensidade bonitinha Os homens de Roberto finalmente se uniram à guarnição de Lincoln Eles agora podiam usar o castelo para fortalecer seu exército Para suspender o cerco, eles precisavam destruir os acampamentos inimigos ao redor do castelo Olimpico é o momento do oeste, central e leste Ok O que temos aqui? Cavaleiro, besteiro Nice Esse cara vai virar meu também? Não sei Eu preciso de mais gente pegando ouro porque eu vou fazer cavaleiro infinito nessa porra Vambora Fazer uns caras para me curar aqui também Que eu vou tomar umas porradas Boa Inglaterra, é só fazer a fazenda em volta com qualquer dificuldade Caramba, os caras fazem tudo torto Ganha bônus em volta de casa do moinho e não faz o bagulho no moinho É amigos, relaxa que depois do reforger a gente já era Olha aqui também, mano Caramba, faz um bagulho em volta, parceiro Esse cara está me tirando Você pode fazer isso em Beldon e não Você pode fazer isso em Beldon e não Você pode fazer isso em Beldon Tá legal que os arqueiros ali, eles vão ficar boasca com a praga Só mais um no ouro ali, o resto é para a pedra, fazer defesas É, eu até que vi a galera falando bem do Diablo 2 que teve Você foge da brisa e da calafrio só de lembrar A perda do Starcraft 1 é o que até, mano Mas o do Warcraft foi todo cagado Cadê o Monja? Está correndo a galera, show Esse é o circo mais pacífico que eu já vi na história, velho Opa, agora só vem falar Opa, agora só vem falar Eu jurava que essa torre tinha um câncer para acertar aqui, velho Tava isso que ela está sem a instalação de espringar ali Escuta o barulho, ah Tem que estar escutando o barulho A manga nela Ah, você consta o garixe no portão, é sério? Gente, eu arrastei uma galera que não era com alguém, não Tem que tacar fogo nessa porra aqui, velho Tacar fogo nessa porra aqui Ela está aqui em área Foda-se, fui, velho Vamos lá Vamos lá Primeiro dá a volta aqui, dá a volta Acho que vou precisar de mais monges Esse é o monge? Não, caralho, cadê o bug do monge? Não tem bagunça não, Fortune É guerra, mano Guerra é fantástico Não, não vai para o outro não, velho Esse cara está louco, esse cara está louco Relaxa, não foi Provavelmente isso aqui vai focar nesse portão aqui Acho que esse portão aqui está de boa Mas se gostar de todo isso ir para cá, então Não sei Cadê meu centro urbano aqui? Vou ter umas defesas aqui nessa parte aqui Para acertar esses caras que estavam vindo daqui agora Na verdade eu vou construir aqui para atacar esses caras aqui enquanto eu estou do outro lado Conceito de estratégia Onde você aqui vai? Daqui eu já acerto os caras, velho Preciso de mais pedra Tá tomando um todeão lá, vamos pegar pedra vocês Esperar a galera se curar aqui, eu vou para cima do outro povo lá Eu acho que ela vai atacar aqui, é sério A função do sacerdote não é forte Suporte, pô Não, não, não deixei atirar Não, não, não deixei atirar Não, ataca fogo, ataca fogo Volta, 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 volta Todas Volta, 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 caralho Tem tempo aí para descansar não Haja suporte para isso aqui, gente Tem que fazer mais um monte, mano Tem que acabar a pedra O jogo não quer que eu faça defesa aparentemente Nem o agronegócio Tinha que Montana O portão Jardim Não, olha Eu tinha visto mais um negócio de arqueiro em algum lugar aqui não é para ir lá embaixo puta que pariu, os cara vai lá embaixo a teimosia tamanha essa gente está meio doido agora ele está bem essa gente está meio doido boa noite, bom descanso tem essa galera aqui opa opa aaaah distribuindo meu está doido vai conseguir acertar um aqui acertou outros grupos sim vou terminar de recuperar essa galera que eu pedi aqui e da pra gente meter o vapo já torre de cerco não, vocês não terminaram de curar todo mundo que é boa não dá vai chegar até o cerco muito maluco contra o oitenta não dá 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 trabalho não dá o está larga sow tudo é está O que caiu da outra vez? Tá pegando a pressa dos caras? Ah, não vai destruir essa porra ali. O outro lado lá tá tenso. Vai cair todo de novo. Ele tá chamando o acampamento inteiro. Por isso tá caindo? Aí realmente fica difícil. Tô pegando um monte de lanceiro aqui velho. Vai ser o meu ator de novo, mano. O exército do rei Estevão minguava, enquanto as forças de Mathilde arrasavam mais um acampamento. Grande Mathilde. O que é isso? Nossa, eu mandei os batedores aqui. Os batedores, não foi intencional. Talvez. Pô, te matou metade do acampamento só como torre velho? Eu vejo isso como vitória. Se você fizer uma torre de... Nossa, eu falei isso. Eu não me arrependo. Uma torre de homenagem, eu quero ver os caras chegarem perto dessa porra. Eu não vou nem sair daqui, mano. Vou só matar a galera. Deixa eu tentar os caras se curarem aí. Vamos trabalhar aí pros padres que o bagulho tá louco. Mas vai acreditar tudo full life. Então... Ou não? Por que que tá vindo um padre aqui? Tem infantaria pra curar aqui, velho. Mas o padre que é foda, velho. E hoje, ontem que eu tava jogando sem fazer live, eu consegui prestar atenção. Ele realmente faz o... Na hora da conversão. Clássico. Tem com todos os caras de Vamos lá. Puta. Tem um bom dia. Mas dá pra ter um bom dia. Então, que se você quiser, era um bom dia. A gente vai me desempotar, eu precisava... Então, kkk... Vamos lá em volta, eu quero a metralhar com a torre aí. Hывaltar, volta, volta, volta. É só limpar o grupo, sabe? A gente vai ter que agarrar a ilu ilu lhes mostrou isso. Rede de Citadelas, aumenta o volume de velocidade de ataque da rede de castelas de 25% para 50%. Tem armadura contra corpo a corpo e contra o longo alcance de um minis de armas e maestria. Eu tenho uma rotatória de homenagem aqui, não tem? Eu posso falar uma parada curiosa, pode? É sério, tem falta de tudo. Volta, 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 volta. Tá acabando as construções ali. Por isso não tem que escarar o mesmo lançamento, tanto jogo básico quanto DLCs. Vem, vc, vc, vc. Vc, vc. Vc, vc... Vc, vc, vc... Vc, vc... Vc, vc, vc... Vc, vc... Olha, os cara tá mega bugado, mano. O quê tá acontecendo? Olha lá, olha lá, olha lá. Que que foi isso? Ah, mas o que eu falei da conversão foi do preço do Warhammer 3, do 1 e do 2 eu não falei que foi a conversão. Até que se você ler o texto que eu mandei pra eles lá, eu vou ver o que vai falar disso. Os caras ficam presos ali, mano. Humilhados. O exército do rei havia se dispersado e quem não havia morrido fugia. Não, fugiu ninguém, eu matei todo mundo. Sem misericórdia, sem sobreviventes. Você não tem sobreviventes? O rei foi avistado, protegido por seus homens. Para terminar o cerco, as forças de Mathilde precisavam capturar Estevão e derrotar seu exército. Iiiiiiii... Azedo. Estevão está nos nossos portões. Então, seria bom dar a volta, gente. É, mas não temos mais tempo para isso, então foda-se. Partiu! Nossa, vou tirar essa manaria aqui. Foi 1 O ataque antes de chegar é muito v Universal. , é compartilhe um настроio do Rei Estevão,bele. É só escondido, não sei. Só escondido do que? Música Solado, amigão. Também tomou com o cara capturado, tá com uma lança ainda. Mas a luta pela coroa não havia terminado. O cara foi capturado, mas ele tá full equipes, velho. Inclusive com o cavalo, pra ele fugir se ele quiser. Cadê? Eu quero ver o videozinho. Anarquia foi o que a gente viu. Ou Trabuco? Vamos lá, Trabuco. Melhor coisa do videozinho. Um Trabuco de contrapeso... Era o rei de todas as armas de cerco. Era uma catapulta capaz de esmagar os muros de um castelo a longas distâncias. Ô Trabuco! Como diria Arcanthus, traga-me aqueles Trabuco. No castelo de Warwick, na Inglaterra, construíram uma das maiores réplicas do mundo. Foda. Com origem na China, do século 7, até o século 13, os Trabuco evoluíram para poderosas armas devastadoras. Um desenho simples, mas tão efetivo. Concordo, Dra. Shinini, não sei o que, que não deu tempo de lembrar. Um braço móvel com um peso em uma ponta e uma funda parecida para o projeto. É maravilhoso. Pô, eu adoro. Esse é o tipo de documentário que eu ficava a tarde inteira assistindo. Eu vou colocar a trinta para o projeto. É uma das ruas. Um dos dois que se conecta ao axel. Um dos que se conecta ao peso. Um peso de 6 tons. Esse barulho é o Dejof Paris 1, hein? Reconheci. Deve ser uma porrada elástica. Você tinha que ter certeza de que os projetos caíram no mesmo lugar. Para cada projétil seguir o mesmo trajeto, todos tinham que ter o mesmo peso e formato. Para conseguir isso, usava-se uma bitola. Agora eu sei que é uma bitola. Agora eu vou colar esse projétil em um pouco pesado. Esse barulho deve ser um pouco pesado. Mas alguns projétiles podem chegar a 150 kg. Esse é o peso de muitos. Imagina uma pedra de 150 kg bater em um monstro na velocidade com essa porra lena. Nossa, velho. 150 kg, velho. E até cadáveres. Qualquer coisa para afligir o inimigo ao máximo. Mano, é muito foda, velho. Nossa, é muito foda. Eu não queria muito tirar um desses, velho. Nossa, como eu queria. Deve ser muito foda. Qual que é a graça de canhão, mano? Canhão não tem graça nenhuma. Esse morro é foda demais, velho.